A gente falou na 107 e vocês vão ver que eu dei um pulo e a gente vai começar agora na 109. Vai ser um bom motivo. O Evangelho de Tomé são 114 ditos e o último, ele é muito polêmico. O último, vou adiantar para vocês, mas a gente não vai entrar nele hoje. Então eu falei, a gente meio que vai terminar hoje, mas não vamos terminar hoje. A gente vai ficar devendo dois ditos. O último é aquele que Jesus fala para Pedro que vai fazer de Maria Madalena um homem. Então eu queria trazer para vocês, na próxima vez que a gente viesse encontrar, eu vou preparar um estudo só sobre o dito 114, para a gente falar um pouco de Maria Madalena. Que aí pode ficar bem interessante. Então com isso a gente vai começar hoje com o dito 109. E vocês vão ver que esse finalzinho do Evangelho de Tomé, ele meio que retoma algumas coisas que a gente já passou aqui dentro do próprio Evangelho de Tomé. Então é só um reforço final para a gente finalizar mesmo esse texto e considerar que a gente completou ele, né? Vai faltar o último, mas vai ser uma quase complexão. Então dito 109. Disse Jesus, o reino se parece com um homem que possuía um campo no qual estava oculto um tesouro de que ele nada sabia. Lembro que os anteriores eram o reino se parece com isso, o reino se parece com aquilo. É um estilo que ele está desenvolvendo aqui. Ao morrer, este homem deixou o campo a seu filho, que também não sabia de nada. Tomou posse e vendeu o campo. Mas o comprador descobriu o tesouro ao arar o campo. Bem clara a mensagem. O reino é como alguém que possui um campo que tem um tesouro. Então é o nosso tesouro, o nosso tesouro da luz, a nossa centelha divina, o Cristo que habita dentro de nós, ou a semente da pronóia, toda aquela linguagem que a gente vê no mito, que está oculta dentro de nós. Nós somos o campo na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa psiquê. É o campo. Só que o campo, ele não está sendo trabalhado. E assim o tesouro permanece oculto. E esse homem tem o tesouro e não, né? De novo a mensagem de Jesus, de que a gente não tira proveito do tesouro. Não dá utilidade para isso. E a gente morre sem ter vivido a verdadeira vida. A gente morre sem ter permitido que o Cristo desperte na nossa consciência. E a gente deixa o campo para o filho. Mas o filho também não percebe a importância daquilo que ele tem. Ele não percebe a importância da vida divina que habita nele. Ou do ensinamento que ele herdou e não está sendo vivido ou aproveitado. Então o filho toma posse e vende o campo. Então a gente pode pensar em exemplos de... Tanto exemplos práticos, por exemplo, pessoas que herdam... Eu conheço um caso. Uma pessoa que herdou uma biblioteca esotérica. Uma dessas, assim, com 5 mil livros. Muitos bons livros, inclusive. Herdou a biblioteca, mas não se interessava por aquilo. E aí vendeu todos os livros num sebo. Então a gente pode pensar tanto assim na pessoa que não está aproveitando o tesouro que está dentro de si mesma, quanto como às vezes o ensinamento é passado adiante para pessoas que não dão valor para esse ensinamento. E aí vende, não percebe, joga fora, descarta. Como muitas vezes fizeram com obras de arte, com templos que foram destruídos para construir uma igreja em cima de um templo pagão, etc. A gente pode ir tanto no nível materialista quanto no nível mais profundo da consciência. Mas chama a atenção que o comprador do campo é quem enxergou o valor daquilo. Ele enxergou que ali tinha um tesouro. Ele enxergou que aquela terra valia a pena, que aquele ensinamento valia a pena. E aí ele trabalha no campo. Como lá naquelas parábolas do Novo Testamento, de Ah, o grão de mostarda caiu numa pedra e ele não consegue brotar. Se ele cai na terra que foi arada, mas aqui tem a erva daninha. São imagens típicas do ensinamento de Jesus, né? Essa necessidade da gente trabalhar o nosso campo de atuação, trabalhar a nossa alma para permitir que o tesouro seja encontrado, que é a pérola do nosso oceano, né? E esse comprador, numa tradução em inglês, que eu não trouxe aqui, essa tradução aqui é a do Humberto Roden, mas numa tradução em inglês é mencionado que tem um trecho extra, que o comprador que descobre o campo, ele começa a emprestar dinheiro para aqueles que valorizam esse tesouro. Então, ele não só encontra esse tesouro, depois de arar a terra, quanto ele passa adiante. Então, é aquela riqueza que é capaz de ser multiplicada, aquela riqueza que é capaz de auxiliar as pessoas que precisam. E aí isso faz a gente refletir sobre como a gente tem conduzido a nossa vida no nosso campo e no ensinamento que a gente está dando valor ou não, naquele sentido dos fariseus também, que tem o ensinamento, não usa e não deixa ninguém acessar. Vocês percebem que é um tema recorrente em Jesus, né? Ele está sempre dizendo sobre aqueles que têm o ensinamento e não aproveitam, que eles têm o ensinamento e não se aprofundam, têm o ensinamento e não tomam cuidado com a terra, ou deixam a erva da linha crescer, ou não permitem que os bois comam da comida e ficam como cães ali, que não comem nem deixam os outros comerem. Porque me parece que isso é um retrato tanto atemporal, um retrato universal da dificuldade que o ensinamento espiritual real, verdadeiro, tem de transitar pelo mundo e ser reconhecido como um verdadeiro tesouro que transforma a nossa consciência, como também um retrato social da época que Jesus estava vivendo e da dificuldade que ele provavelmente estava tendo em passar o seu ensinamento, porque ele estava ali trazendo boas novas, um ensinamento profundo, só que por não encontrar ali pessoas adequadas, estava tendo dificuldades, ele estava tendo dificuldades em ser ouvido, encontrou alguns poucos, a gente pensa às vezes no cristianismo como algo muito grande, mas é importante lembrar que naquela época Jesus era um homem com alguns discípulos, era um grupinho, não era uma igreja assuntuosa, não tinha uma hierarquia, não tinha padre, não tinha bispo, não tinha Vaticano, não tinha comunidades, era um grupo. E em todos os séculos a gente encontra mestres assim, um grupo pequeno, que aos poucos, por causa da força e da sabedoria de um grande ensinamento, um grande mestre, que é capaz de dar sustentação a transformações verdadeiras nas almas dos discípulos. E aí quando o discípulo se vincula àquele pequeno trabalho que foi um esforço de ser começado, uma tentativa ali de trazer luz, de trazer iluminação e sabedoria numa região árida, aquele discípulo se vincula e segue adiante. Em suas próximas encarnações, ele tenta manter esse ensinamento vivo. Então às vezes o comprador aqui, do dito 109, é aquele discípulo que percebeu a riqueza daquele ensinamento e pega para si, e por que ele é capaz de aproveitar. Então não tem relação aqui, novamente, outro gancho que a gente faz, não tem relação com herança. Não é uma herança familiar. É uma herança espiritual. E é digno daquela herança, do tesouro da luz, aquela alma que sabe reconhecer a preciosidade desse tesouro e que trabalha para encontrar o tesouro. Então Jesus, falando do tesouro, no 110, ele vai dizer quem encontrou o mundo e se enriqueceu que renuncia ao mundo. E a gente viu essa mesma passagem, essa é uma das repetidas. Porque lá na 81, a gente tem a mesma, quem ficou rico que se torne rei e quem ficou poderoso renuncia. Essa aqui é um pouquinho parecida, quem encontrou o mundo enriqueceu e que renuncia ao mundo. Lá na 81, a gente falou da importância da gente viver a experiência da vida. A gente viver a experiência de crescer, de ter... A gente passa por várias encarnações, na visão gnóstica, a gente casa ou não casa, tem filho, tem trabalho, fica rico, tem prazer, tem dor, tem sofrimento, tem luto, tem perdas, tem batalha. A gente passa pela experiência da vida e a gente assume a nossa vida e a gente é rei da nossa vida. Mas quem realmente é poderoso é aquele que se renuncia ao mundo. Então Jesus vai falar, quem encontrou o mundo enriqueceu, ok? A gente teve a riqueza das experiências da vida. Mas a verdadeira riqueza está no tesouro da luz, que está no pleroma. Então a gente só vai encontrar a verdadeira riqueza quando a gente renunciar ao mundo. Não no sentido de... de se privar de ter experiências do mundo, mas no sentido de não ser mais afetado pelos sofrimentos desse mundo. Quando a gente tem as experiências da vida e elas passam a ser o suficiente, a gente é capaz de fazer uma renúncia verdadeira a esse mundo. Uma renúncia que não é uma repressão, não é um sofrimento, não é uma castração de si mesmo. A gente não está se privando da vida. A gente está buscando a verdadeira vida. E nesse sentido não é uma fuga do mundo. A gente não vai cometer suicídio, a gente não vai deixar de viver. A gente vai deixar de enxergar o mundo como a fonte da nossa felicidade. A gente vai deixar de enxergar o mundo como tudo aquilo que me sustenta. Porque é uma busca infindável, é uma busca sem fim de sofrimento, de dor e de impermanência que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo. A gente está lá igual o Ouroboros correndo atrás do próprio rabo e não encontra essa completude. Então, nessas mensagens, Jesus vai dizendo que sim, a gente vive a experiência do mundo e a gente encontra as riquezas do mundo. Mas essa não é a riqueza que nos traz a eudaimônia, diriam os estoicos, a verdadeira felicidade. No estoicismo isso é muito forte. Você, às vezes, usam o estoico como adjetivo, não como substantivo. Essa pessoa é muito estoica. E, às vezes, usam com uma conotação negativa do tipo, essa pessoa não tem sentimentos, ela é fria, ela não é afetada. Mas é interessante quando a gente vai ler os estoicos, a Sêneca, Marco Aurélio, muito bonito, a gente percebe que não é uma questão de não sentir ou não se emocionar ou não ter emoções, mas não permitir que o mundo nos perturbe. Perceber a impermanência das coisas e, sim, às vezes, aproveitar elas, mas não colocar na dependência delas a nossa felicidade. Porque a verdadeira felicidade vem dessa sensação, dessas perturbações, dessas emoções que nos afligem, olha pra cá, olha pra lá. Então, a pessoa que encontra o mundo e busca no mundo, ela pode ficar rica, ela pode ficar famosa, ela pode virar rei, mas essa pessoa, ao morrer, ela vai perder tudo isso, porque o verdadeiro poder é a descoberta do tesouro dentro de nós mesmos. E daí que a gente tem aquela imagem da pessoa muito... que são mitos que tem, né? Não estou falando aqui de condições sociais nem financeiras, mas da pessoa que, às vezes, se contenta com pouco e é muito mais feliz do que aquela pessoa que é igual lá no budismo, como um fantasma faminto, que está sempre insatisfeita, que sempre chega a conseguir alguma coisa, aí não basta mais, aí precisa de outra e outra, e isso é um sofrimento sem fim. A renúncia é uma etapa no caminho espiritual. A renúncia é referida em ensinamentos orientais como aquele grande momento que você não é mais dominado pelo Yaudabaô, se eu fosse trazer aqui para os gnósticos. aquele momento em que a serpente não devora mais as suas paixões, que a serpente do demiurgo não domina mais a sua mente. Você pode realmente viver. E aí, com a eudaimonia, que é a felicidade que permite que o brilho do daimon, da luz, preencha a sua mente, a sua vida, e você tem contentamento. E isso é muito difícil de encontrar, mas é possível para todo mundo. Quando a gente transforma a nossa vida num contínuo exercício espiritual, quando a gente busca essa filosofia como uma filosofia como um meio de vida, praticando a virtude, observando a nós mesmos, percebendo aquilo que nos perturba e percebendo, que é a tônica do evangelho de Tomé, o que a gente está buscando? Onde está o nosso tesouro? Jesus vai falar, ali está o teu coração, ali está o tesouro. Então, a gente tem que buscar também no coração. E eu vi dia desses, trazendo um pouco para o nosso cotidiano. Uma pessoa aqui da minha cidade, inclusive, que vende uns cursos de autoaprimoramento pessoal, essas coisas que estão na moda aí, e ele vende a ideia do descontentamento. Ele usa essa palavra, vamos ficar descontentes, vamos ficar inquietos, naquele sentido de não se satisfaça com pouco, não fique achando que você não merece mais, trabalhando o ego da pessoa, o desejo da pessoa. É claro que a gente, se a gente está numa situação difícil, a gente tem condição de melhorar. Todos nós temos condição de encontrar felicidade, harmonia, paz, amor, e bons relacionamentos e contentamento na vida. A gente quer, todo mundo quer um pouco dessa tranquilidade, eu acredito, mas esse não contentamento é usado, por exemplo, nesse curso, como uma forma de pegar na ferida das pessoas, naquele sentimento de não sou o suficiente, não tenho o suficiente, quero mais, desejo mais, e aí trabalha aquele desejo mais animal nosso, aquela vontade de preciso de mais e nunca é suficiente. E aí, como é diferente quando a gente vê no ensinamento espiritual, que é, perceba que você já é suficiente, que todas as respostas estão em você, que há um tesouro em você, que você só precisa acessar ele, que a sua felicidade é possível, que a sua iluminação é possível e ela está dentro de você. E o contentamento com a vida é uma consequência da gente encontrar esse tesouro, porque a gente não precisa de mais nada quando a gente encontra esse tesouro. Não vale a pena buscar? Eu acho que vale. e aí Jesus vai dizer na 111, o céu e a terra se desenrolarão diante de vós. Então, aquele que renuncia ao mundo, parece um pouco em sequência, aquele que renuncia ao mundo e encontra o tesouro do campo que foi rejeitado por aqueles que não souberam identificar o tesouro que havia ali, então é esse que vai renunciar e o céu e a terra se desenrolarão diante de vós. E quem vive do vivente ou quem veio do vivente ou aquele que é verdadeiramente vivo, isso é uma referência à cosmologia, esse não verá a morte. Quem se acha a si mesmo dele não é digno o mundo. Eu trouxe aqui nesse trecho em inglês uma outra tradução para o mesmo trecho porque eu achei que trazia alguma diferença. Então, só para a gente comparar aqui. Jesus disse os céus e a terra vão se desenrolar diante de vós. O vivo que vem do vivo com V maiúsculo não vai nem temer a morte pois é dito aquele que tem autoconhecimento o mundo não pode contê-lo. Então, uma coisa é o mundo não ser digno dessa pessoa. Outra coisa é o mundo não ser capaz de contê-lo dessa pessoa. Aquele que reconhece a sua origem como aquele que veio do vivo quem é o vivo é o espírito invisível que aí alguns vão chamar de pronóia ou a barbelô eu vou repetindo os nomes aqui a gente vai se acostumando ou Cristo o vivo o filho a luz o vivo aquele que está sempre vivo aquele que venceu a morte aquele que ressurgiu de entre os mortos no sentido espiritual não é um zumbi o pessoal tem gente que ainda acha que é um zumbi levantou lá com os ossos quebrados as chagas no corpo sangrando levantou em três dias saiu no túmulo saiu andando foi parar onde não sei mas o morto é aqueles que dormem é aqueles que tem um campo e não sabem nada sobre o tesouro aqueles que vendem o próprio tesouro porque não encontram o valor oculto dentro dele então são mortos são cegos não enxergam o verdadeiro tesouro da luz mas aquele que fica rico porque encontrou o tesouro ele também se torna poderoso ao renunciar ao mundo e ele não é uma renúncia a bens materiais é uma renúncia a tudo isso que o mundo representa enquanto prisão do ego e ao renunciar a essa prisão ele se torna verdadeiramente vivo porque ele abriu os olhos e ele viu e ele não verá mais a morte e este é impossível que o mundo contenha é impossível que o mundo domine uma pessoa que se tornou desperta é impossível que o mundo tenha tenha domínio tenha controle sobre alguém que é dono da própria consciência e é livre e os gnósticos buscam isso essa salvação essa libertação a libertação a partir desse conhecimento que nos torna vivos verdadeiramente vivos e livres que é uma imagem platônica Platão vai falar que aquele que vem ver o sol e volta e volta para a caverna vai ser tratado como louco como indigno porque ele não vai ser reconhecido pelos seus então é interessante eu trouxe essa imagem aqui eu estou na frente que é nórdica na verdade da mitologia escandinava mas é porque existe essa essa ideia de uma cidade celestial em várias culturas e aí a mitologia nórdica eles descrevem em imagens muito bem e que nós estamos nessa terra de baixo a mitgar da terra do meio aquele que se torna um vivo é aquele que acessa através da ponte do arco-íris né bonitinho até mas tem um simbolismo oculto né as sete cores do prisma o Cristo como a luz branca que dá origem a todos os eons de luzes e seus prismas diferentes né aquele que se torna vivo é aquele que atinge o reino dos deuses porque nos mitos os deuses são o que? eles são imortais os deuses contrastam com o ser humano porque o ser humano ele é ignorante das origens espirituais ele é ignorante dos outros reinos e ele é mortal então aquele que é que veio do vivente que se torna realmente vivo o céu e a terra aparecerão para ele ele verá todas as realidades ele se tornará vivente e ele não provará mais a morte então a gente tem várias culturas né lá no santo grau aquele que beber do santo grau vai se curar de todas as doenças adquirir a sabedoria e não provará mais a morte ou aquele que acessa a cidade celestial que é um tema gnóstico os gnósticos Mani principalmente vai falar muito da cidade celestial e a cidade celestial vai ser relacionada aos deuses e os deuses para os gnósticos vão ser correspondentes aos eons os eons superiores não os que são relacionados aos arcontes então os eons são luzes perfeitas eles são incorruptíveis eles brilham com toda a luz com toda a virtude a virtude em sua plenitude aquele que adentra a cidade celestial ele é vivo ele é consciente de si mesmo e não é mais sujeito as forças que regem o mundo da impermanência porque se a gente for lá agora vou dar um pulo para os gregos se a gente for para os gregos e falar de cronos ou de saturno os gnósticos relacionar o demiurgo a saturno e a gente tem naquela imagem de cronos saturno comendo a sua prole tem uma pintura muito forte não sei se vocês já viram mas é isso o tempo e esse demiurgo ele come os seres mortais e aquele que se torna vivo porque encontrou a gnose e despertou a sabedoria de Sofia ele se torna vivo e portanto a morte não o domina e portanto essa é a ressurreição espiritual por isso que Jesus ressurge de entre os mortos ele agora é um vivo isso numa tradição espiritual na tradição ocidental esotérica vai ser o que alguns vão chamar de adeptos ou dos altos iniciados ou os mestres os mahatmas na teosofia ou os bodhisattvas no budismo são aqueles que venceram a obrigatoriedade de reencarnar porque eles tem tanto poder de luz que os arcontes não são mais capazes de aprisionar eles no mundo inferior e quem que consegue isso aqui voltando para 111 aquele que tem autoconhecimento aquele que encontra a si mesmo e por isso que conhecer a si mesmo é conhecer as profundezas do todo conhecer a si mesmo é descobrir o tesouro de luz no nosso campo e perceber a realidade de todos os céus e a terra então nós estamos falando aqui de um estirpe espiritual os seres humanos que ainda estão dormindo quando eles morrem eles vão viver os seus próprios infernos cada um vai ser recebido pelos recebidores de almas e vai rever a sua própria vida e cada um vai projetar de sua própria consciência as suas próprias fraquezas os seus próprios sofrimentos porque os sofrimentos que a gente não resolve nessa vida eles ficam voltando a gente por isso que é preciso autoconhecimento por isso que é preciso terapia que às vezes eu brinco aqui insisto pra gente realmente conhecer os nossos gatilhos as nossas fraquezas pra que? pra gente ficar sentindo pena de nós mesmos ou pra gente ficar sofrendo com tudo que a gente fez no passado? não pra gente saber que é possível a gente mudar esse padrão mudar essa chave porque enquanto a gente não resolve isso e passa a mudar a nossa forma de enxergar o mundo e as nossas prioridades da nossa busca espiritual e que isso vai mudar consequentemente as nossas atitudes no mundo e Jesus vai falar da importância de praticar o bem por exemplo mas com uma intenção honesta isso é transformar a nossa consciência enquanto a gente busca um ensinamento que eleva a nossa alma e à medida que a gente vai conseguindo isso e subindo os céus a gente não é mais tão dominado pelos arcontes mas cada ser humano que ainda não se tornou um vivo ele está vivendo o seu pós-morte particular a diferença dos vivos que estão aqui na cidade celestial é que eles não são mais sujeitos a esses estados de inconsciência eles não estão sendo mais jogados e empurrados para encarnações eles estão sempre despertos então eles não vivem cada um seus mundos particulares eles têm consciência de si dos outros eles enxergam uns aos outros como uma grande comunidade espiritual que pode trabalhar junta e que pode decidir pegar ou não a bifrost a ponte do arco-íris e voltar ao mundo sempre que quiser na tradição gnóstica essa é uma realidade Jesus vai representar um desses mestres que volta ao mundo e continua o seu trabalho de ensinar então tem muito esoterismo aqui nessas sentenças do evangelho de Tomé vamos para 112 disse Jesus deplorável a carne que depende da alma e deplorável a alma que depende da carne é duro depender desse nosso corpinho e aqui tem uma questão que está faltando na divisão tripartite dos gnósticos está faltando o que? está faltando o espírito aqui então a carne depende da alma para ter consciência para ter ação no mundo porque senão é só um corpo morto mas a alma depende desse veículo que é aprisionante para os gnósticos para poder ter esse monte de vivência que vai gerar muito sofrimento até que um dia aos poucos a gente vai conseguindo abrir os olhos e ouvir o ensinamento e despertar a luz que está dentro de nós então precisam aqui da luz do espírito para despertar tem uma outra sentença anterior aqui do evangelho de Tomé que Jesus fala assim deplorável a alma que depende de um corpo e deplorável do corpo que depende de outro corpo eu fiquei pensando que ele também podia não que ele estivesse falando disso mas eu fiquei pensando na escravidão por exemplo que era muito comum na época a gente depender de outros seres humanos que tem posse sobre o nosso corpo e não nos dão liberdade então isso também numa visão de tradição religiosa a gente depender da autorização do bispo para garantir o nosso lugar no céu então a gente tem que se libertar um pouco dessa dependência os gnósticos por isso que eles são assim muito busque por si mesmo liberte-se de si mesmo cachorro porque a gente não pode ficar preso nas condições aqui dessa encarnação dessa existência nas condições temporais desse mundo a carne como um veículo ela é necessária e a alma como um algo que atua no mundo é necessário se ela está atuando através do espírito mas quando a alma está sendo dominada pela carne ela está ainda na inconsciência vamos para a última 113 os discípulos perguntaram-lhe em que dia vem o reino e Jesus respondeu eu adoro essa resposta não vem pelo fato de alguém esperar por ele nem se pode dizer ei-lo aqui ei-lo acolá o reino está presente no mundo inteiro mas os homens não enxergam para mim essa é uma das frases mais fantásticas do evangelho de Tomé que volta na 109 aqui sobre o tesouro que tem numa terra que não é reconhecido e também naquela outra passagem que Jesus diz aqui do evangelho de Tomé que o reino de Deus está em vós em todas as coisas levante uma pedra ali eu estarei corte a madeira ali me encontrarás então ele está dizendo há luz nesse mundo a luz veio ao mundo e preencheu esse mundo o pneuma o espírito do espírito invisível o raio que vem do espírito invisível a centelha de luz a semente de luz está nesse mundo e preenche o mundo inteiro a gente só precisa ser capaz de enxergar isso e buscar as formas certas e é curioso porque isso contrasta muito com aquela visão tradicional de que eles estão esperando o fim dos tempos estão esperando o retorno do Cristo estão esperando o apocalipse inclusive a palavra apocalipse tem sentido com revelação e não com o fim do mundo apocalipse é aquilo que se o oculto que é trazido para cima quando a gente tem um sonho muito muito claro é quase um apocalipse porque é o inconsciente trazendo para a superfície algo que a gente precisa entender claro que no sentido espiritual isso é muito mais grandioso no sentido espiritual é esse trecho aqui da 111 do céu e a terra se desenrolar diante de nós então é a gente enxergar o reino como o reino que está em nós o tema dos gnósticos sempre vai remeter ao reino que habita em nós nós somos o reino o reino está em nós e portanto ele é acessível acessível de qualquer lugar em qualquer tempo e ele está no mundo inteiro não é bonito isso a gente só precisa nós precisamos abrir os olhos então não adianta fazer peregrinação não adianta ir num prédio específico e não adianta ficar esperando Jesus falou não é esperar vocês não podem ficar aqui esperando vocês tem que encontrar porque está no mundo inteiro e vocês não estão vendo e isso vale para nós hoje como valeu para os discípulos dois mil anos atrás e aqui os ensinamentos de Jesus vai flertar com o ensinamento de Plotino lá trezentos anos depois quase trezentos anos depois que ele vai falar da beleza do mundo de como o bem e o belo vai preencher todo mundo e o nosso caminho espiritual de retornar ao um é encontrar esse belo no mundo o belo aqui ele ele equivale ao Cristo para os gnósticos não é só sobre a beleza o Cristo é o homem perfeito naquele sentido de que ele é a luz que vem do um então a luz ela só pode ser bela e perfeita e harmoniosa e conter todas as verdades então a luz que preenche o mundo e que está presente no mundo inteiro e nós não vemos é essa beleza oculta que precisa ser descoberta pela nossa alma e por isso aí no caso de Plotino vou dar um salto gente Plotino vai vai explicar que que nós nos atraímos por coisas belas porque a nossa alma tem saudade do belo do universo do belo metafísico do belo do mundo inteligível do nosso pleroma saudade de casa é a saudade do pleroma então a gente se atrai para paisagens para obras de arte para música para belas pessoas porque na verdade a gente está buscando eternamente esse belo porque isso inspira a alma e a alma ela fica dando ela fica instigando a gente a despertar ela fica tentando apontar aquilo que nos inspira que nos abre os olhos que nos desperta para um sentido mais espiritual da existência então a gente só precisa enxergar porque não está em algo específico e não está num tempo específico está em nós o tempo todo e a gente que precisa fazer esse trabalho de retorno a um ou de retorno a casa do pai ou de subir a ponte do arco-íris é só a gente escolher a mitologia que agrada mais mas esse tema é recorrente e aí os gnósticos vão ser acusados de odiar o mundo e dizer que o mundo é terrível mas eles não estão negando a existência do reino no mundo ou da luz no mundo eles estão odiando a escravidão que o mundo se impõe e impõe a nós eles estão odiando a cegueira e a sombra e a ignorância que faz a gente ficar preso em paraísos falsos que só geram mais sofrimento para a gente então eles estão dizendo desperte abre os olhos veja realmente aquilo que quer que é dos planos superiores que está aqui que você pode encontrar aqui mas não não se prenda as aparências daqui encontre aquilo que é real nesse mundo de aparência para valer a pena essa existência pronto gente parei de falar muito obrigada aqui pela presença e atenção e eu vou parar de compartilhar e aí tchau 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 tchau